E aí galera, sejam bem-vindos à Queda Livre, eu sou o André, instrutor de paraquidismo e hoje eu vou saltar com o Hideshi que tá ali já tudo amarradão, pronto pra se jogar. Aí Hideshi, tudo bem aí? Pronto pra se jogar do avião? Vou levar esse cara aqui pra 4 mil metros de altura. Jogar ele do avião. Vamos nessa? Então, deixa ele chegar aqui comigo. E aí 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 André! André! Obrigada! Obrigada! E aí, Guldo! Obrigada! Você está aqui? Obrigada, Guldo! Guldo! Não, 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 não Pode ficar de pé. Muito bom? Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei com pé a gravação de pescidão com foto e é muita adrenalina pra mim.